Ei, Sil É você que tá assistindo o vídeo aí Esse lugar aqui Te é familiar? Você já viu essa imagem em algum lugar? É... Aqui é onde o Vanzan costuma voar É o morro que ele vai sempre ali ó Aqui é a quebrada do Vanzan Ele tá sempre por aqui Na verdade o cara voa em qualquer lugar Mas aqui é onde ele mais voa Eu tô citando o nome dele Porque é uma personalidade aí Conhecida no mundo do drone né Se você tá assistindo esse vídeo de drone Provavelmente você já deve ter assistido Algum vídeo dele também E hoje a gente vai tentar fazer uma Geralzinha aqui nesse Nesse local Pra mostrar o que a gente tem por aqui Você que tem drone Ou tá pensando em comprar um E não sabe onde voar Aqui é um bom lugar Aqui tem bastante espaço É tranquilo Não tem muito movimento de gente Olha aí O pessoal veio aqui Parece que é uma família Tá empinando pipa Essa área aqui já é um pouquinho mais baixa A gente tá voando ali pra cima A gente tá num grupo grande ali Depois vocês vão ver Então deram um tchauzinho ali Olha lá Olha lá O dia tá bem agradável hoje Tá um solzinho gostoso Mas tem bastante vento E aqui tá vendo ó Tem bastante galpão Bastante indústria E não é uma área tão residencial A parte residencial é mais ali pra trás Depois eu vou mostrar também Aqui Temos umas quadrinhas de tênis ali embaixo Basicamente tem empresas aqui ó Aqui deve ser uma empresa de transportes ó Tem bastante ônibus aqui Olha aí E muito verde Tem muita mata aqui Então Você pode voar à vontade Que não tem Ninguém que vai se incomodar aqui Normalmente a área residencial O pessoal se incomoda um pouco mais né Acha que tá espiando Vamos ali pra frente Onde tem aquele descampadinho ali O resto aqui é só verde ó Vamos dar uma chegadinha ali Mais ali pra cima Tá vendo duas torrezinhas ali? Ali é o pico do Jaraguá Parece que tá pertinho aqui Mas na verdade tá bem longe Vamos nesse descampadinho que tem aqui ó Dá pra perceber a sombra das nuvens aqui passando Tá vendo ó Porque o vento tá bem forte hoje E as nuvens estão indo nesse sentido que eu tô O vento tá a meu favor Dá pra reparar bem aqui no movimento das nuvens Então aqui nessa região gente Tem uma infinidade de opções de você Pra você conhecer com seu drone Você levanta voo aqui Você levanta voo aqui e você Cada voo que você fizer vai ser um voo diferente De tanto lugar que tem pra você Conhecer aqui e visitar Tá vendo uns pontinhos Tá vendo uns pontinhos brancos ali embaixo no vídeo? É, são umas vaquinhas aí, uns boizinhos Tando numa passeadinha aí, comendo uma graminha E ó E ó, levantando voo ali Não é um aeromodelo não É uma ave É uma ave de verdade Olha aí que bacana Só na tranquilidade Sem nenhuma preocupação aí Esse gado que tá aí E essa região toda aqui ó E essa região toda aqui ó Tá vendo uma mata densa Uma área de preservação Olha que bacana Aqui parece que Cheguei rapidinho aqui Mas na verdade já tô a 1.3 km De onde eu decolei Olha uma área bem fechada aqui de mata Ali as indústrias O morro que o Vanza costuma voar ali Essa parte é bem mais alta também E eu tô ali pra trás ó Dá 1.3 km Como eu falei Parece pertinho mas 1.3 É uma caminhadinha Ali pra trás ó Tem bastante prédio, tá vendo? Ali é uma área residencial São condomínios mesmo Mas a gente costuma voar mais pra essa região mais Desabitada né Aqui é mais indústria mesmo E essa área mais verde aqui Que não tem ninguém Às vezes você encontra uma pessoa Outra andando por aí Olha aqui ó Tem bastante galpão aqui Bastante empresa E vamos sabe onde agora? Já conhecemos essa parte de cá Vamos ali ó Onde tem aquele prédinho vermelho ali ó Vamos chegar por aqui A empresa de transportes aqui ó Tem umas vans ali também Bem legal ó Vamos lá naquele prédinho ali ó É um prédinho espelhado Ali pra trás é São Paulo mesmo Essa região aqui é Santana de Parnaíba Se não me engano Mas o pessoal aqui do grupo de drones Eles falam ó Vamos vai em Alphaville e tal ó Quando eles falam Alphaville É porque essa área aqui Porque é perto aqui também É meio divisa com Alphaville Olha esse prédio vermelhinho aqui É um prédinho espelhado Vamos tentar chegar pertinho dele ali Pra mostrar esse visual aqui Essa quebrada aqui Como eu falei É a quebrada do Vanzan Tem bastante morro Bastante vale aqui ó Essa parte mais pra baixo aqui É um caidão também que tem Olha esse prédio aqui bacana Todo espelhado E ali pra trás os condomínios residenciais Atrás desse prédio aqui ó Tem um Uma escolinha infantil Depois a gente vai dar uma chegadinha ali também Olha aí que bacana esse prédio aí ó Espelhadão né Eu não vou Eu ia tentar Me aproximar mais dele Ir mais pra esquerda aqui Esquivar mais pra esquerda Mas eu não vou poder baixar tanto aqui Que eu queria tentar pegar o reflexo do drone Mas... Como eu tô ali pra trás Pode ser que o prédio Influencie no meu sinal aqui Então aqui essa altura já tá legal Já dá pra ter uma ideia de como que é o prédio Vou tentar pegar um pouquinho da lateral dele aqui Bem joinha esse prédio né Bem joinha esse prédio né Vermelhão E como eu falei pra vocês ó O movimento maior é mais essa parte de condomínio aqui né Residencial Essa banda de cão Onde tem essas empresas Já não... É bem mais tranquilo Sossegado Então dá pra gente voar numa boa aqui Não fica ninguém enchendo o saco Olha que bacana a região aqui ó Essa parte mais pra baixo A escolinha infantil ó Tem uns brinquedinhos aí Hoje é sabadão Não tem ninguém estudando aqui Não tem nenhuma criança aqui Então tá tranquilo Tá favorável Já deu uma boa volta aqui em torno da região Vou ver então tá bem agressivo Tá vendo ali Canto superior esquerdo Agora mais pro meio da tela Um... Aglomerado de carros A gente tá ali voando Olha o ventão batendo nas bandeiras ali Olha aqui tem umas quadras Uma coberta aqui E tem um... Tem uns... Entre esses galpões aí Essa... Aqui deve ser uma outra escola também Não sei Tem uns terrenos abertos Então tem bastante espaço aqui Não tem... Muita obstrução E não tem tanto prédio Os prédios como vocês viram Ficam mais ali pra trás Então dá pra voar sossegado aqui Olha aqui por cima dessa... Deve ser uma escola aqui Aqui é uma área que tem... Esse trecho aqui tem umas antenas O pessoal costuma falar de interferência Um esparquinho passando ali E vamos aqui pra trás agora Uma outra... Uma outra depressão que tem aqui ó Um outro vale Também com uma mata bem densa Não consegue nem chegar no meio dela É uma... Uma área de preservação também Vamos passar aqui pra trás Deu pra ver bem o pessoal ali Ali ó A gente tá voando ali Tem bastante gente voando Essa... Essa... Essa perspectiva que eu tô pegando aqui Dá pra ter ideia legal da região ó Mas ali pra baixo um descampado também Só que como é uma região um pouco mais baixa aqui O pessoal prefere voar ali em cima Você tem mais possibilidades de voo né Você tem maior alcance Com menos obstrução Olha aqui Lugar bacana Lugar grande Descampadão mesmo aí ó Aqui o lugar aqui é show de bola Os morros ali pra trás Descampadão aqui Vamos um pouquinho mais pra frente Basicamente Basicamente a empresa que tem aqui né Empresa e... As escolas ali Aquela torre de celular no canto esquerdo superior É onde o Vanzant também fez um voo Ele foi aquela... Até aquela torre e depois veio voando rasteirinho entre as árvores ali Então como eu disse é uma região que ele costuma voar bastante aqui Bacana aqui Pra você... Tá novo no hobby Tá querendo aprender Aqui é um lugar... Muito adequado pra isso Que... Você não tem muito obstáculo Você não tem muita interferência Você não tem muita gente Então... Pra praticar é uma beleza E você que já pilota Como é grande Você tem muitas possibilidades aqui de... Vasculhar o local ó Olha aí... Vamos voltar pra lá O pessoal ainda tá empinando a pipa aqui Eles tão aqui porque a gente tá voando ali pra cima né E como eu sei que tem gente voando ali Inclusive racer Que são os dronezinhos que... Menorzinho mas bem mais ágil Com maior velocidade Faz manobra Eu também não posso voltar pra ali voando muito baixo Então vou até... Passar aqui no meio dessas árvores Olha como tá ventando aqui ó O vento tá... Nervosão Mas eu tô na maciota aqui Tô travado com GPS Olha o círculo ali no meio O pessoal costuma... Passar por ali com os racerzinho Vou passar aqui do lado Pra não atrapalhar Não sei se tem gente voando ali agora Nesse momento E essa empresa aqui gente Lembra aquele vídeo que eu... Não sei se vocês assistiram O vídeo do resgate da Zinha Que o Vanzan foi Uma Zinha caiu aqui em cima dessa empresa E olha... Lá tem uma... Uma telha aqui de alumínio Que não dá pra pisar Não dá pra subir aí Então o Vanzan foi E resgatou a Zinha com... Com outro drone Tem um vídeo meu que eu... Filmei sem resgate Só que durante a queda A bateria se desconectou E ela caiu aqui ó Não sei se vocês estão vendo Um pontinho preto ali ó Do lado dessa estrutura metálica Deve ser um... Um reservatório de água E aí ficou difícil chegar aí O Vanzan até chegou aqui Empurrou essa bateria aqui Um... Um trecho aí Mas como ela não tem... Ponto de fixar o gancho Acabou não dando pra resgatar essa bateria Então... Descanse em paz bateria Olha o pessoal reunido aqui Aparentemente não tem ninguém voando racer aqui No momento Tem um grupinho bacana aqui ó Tem um pardal ali ó Onde tem aquele... Aquele guarda sol maior ali ó Faz um churrasquinho aí Você paga vinte e cinco conto E come a vontade Come e bebe a vontade Só... Cerveja que é a parte E espero que... Que tenha dado pra vocês conhecerem aqui o local gente A ideia foi mostrar essa região aqui Beleza? Ó... dá... dá um joinha aí Se inscreve no canal Ajuda a gente aí também Abração Abração The Nosy Trolly Channel The Nosy Trolly Channel The Nosy Trolly Channel